A referência estética, ética, metodológica do design brasileiro. Alexandre Bonner, que foi aluno de Marcio, estudou na Escola de Urno. Tem muita coisa para cantar, muita crítica para fazer, muita pergunta para responder. Bom, 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 bom. O filme é bastante longo, vocês devem estar super cansados, mas eu preparei uma palestra de 40 minutos aqui. A minha história é mais ou menos bastante conhecida aqui no Brasil. Eu não vou prolongar muito nisso, quer dizer, a única coisa que eu posso falar de importante mesmo foi a presença do Max Bill aqui no Brasil, que modificou totalmente o conceito da arte em 1950. A partir de 1950 mudou totalmente o conceito da arquitetura, do design que ainda não existia aqui no Brasil e da compreensão do desenvolvimento dos problemas de utilidade humana dentro das coisas que as pessoas usam, que as pessoas circulam, que as pessoas necessitam. Então, fazer coisas que as pessoas necessitam era a coisa mais importante que havia e era um conceito que a gente não sabia, porque nós vivíamos dentro de uma cultura francesa e era somente focada no estético. O estético é uma coisa muito importante e era muito importante, mas só pelo estético você não podia se desenvolver com muita responsabilidade dentro de tudo o que tinha acontecido no desenvolvimento técnico e científico pós-segunda guerra mundial. Esse tipo de compreensão veio a partir dos anos 50, que é 48 foi o fim da segunda guerra mundial, e em 1950 começou a aparecer coisas que nós nunca tínhamos visto, porque a gente sempre viveu numa cultura focada nas ditaduras que aconteciam no mundo. Os nazistas não permitiram que a gente conhecesse a Bauhaus, a gente não sabia nem o que era a Bauhaus, em 1950, não permitiu que a gente conhecia os desenvolvimentos do Dada, do Mert, dos movimentos artísticos muito importantes que aconteceram nessa época da segunda guerra mundial, de 30 até 48. eu estava estudando no IAC, Instituto Dada Contemporânea, que era um núcleo de ensino no Museu de Arte de São Paulo, formado pelo Bart, Petro Maria Bart e Alina Bobardi, e Jacob Rucci, que era um suíço que veio para o Brasil durante a guerra, ficou por aqui e ele trouxe todo esse conceito da Bauhaus para fazer o Instituto de Arte Contemporânea, apoiado pelo Bart e pela Alina Bobardi, que vieram da Itália. O fascismo também escondeu todo esse desenvolvimento da arte e da tecnologia que estava acontecendo no mundo todo. Os russos, a mesma coisa. E os franceses eram ditadores da estética. Eles não deixavam conhecer coisas que não aconteciam em Paris. a arte francesa, que não era só de franceses, Picasso estava lá, Mondrian estava lá, tudo isso, etc. Às vezes não deixavam que fora da Europa, etc., a gente conhecesse os movimentos que estavam se desenvolvendo na Europa. Quando eu estava estudando no IAC, eu não sabia o que era design. A minha formação, o meu talento, era de desenho. Eu desenhava, gostava de desenhar, etc., etc. E como eu desenhava, eu queria aprender as coisas, quer dizer, o talento eu tinha, mas o conhecimento eu não tinha, eu começava a me interessar pelas escolas de arte. E eu me chateei com todas as escolas de arte que eu fui, inclusive o Instituto Belas Artes, todas essas coisas que não me dava bem. E o Museu de Arte foi inaugurado e eu entrava lá no Museu de Arte e comecei a conhecer o Demi Martins, o Renino Lacatze. Então também coisas diversificadas, de simplesmente fazer um desenho estético sem determinada função, a não ser uns elementos mais ou menos regulares, artísticos, etc., etc. Para que servia isso, etc., comecei depois a começar a perceber esse tipo de poema. Essa exposição do Max Bill, em 51, o Max Bill não pode vir para cá, porque ele estava justamente montando a escola de Umbi. E ele ganhou, nesse ano, na primeira Bienal, o Prêmio de Escultura Internacional. E ele influenciou também, e eu vim saber mais tarde, três artistas brasileiros que foram para lá. Almir Mabinier, que é um cartazista, um pintor muito talentoso, que está, ele vive lá na Alemanha, na Europa. E a Mary Vieira, uma mineira, que foi depois para a Umbi também, e não ficou em Umbi, mas mais tarde ficou na Basileia, onde também lecionou a escultura, etc., na escola de arte que tinha lá. E, em 53, o Max Bill veio. Aí, o Bart me apresentou, eu tinha auxiliado a fazer a exposição, etc., etc. Aí, o Bill perguntou ao Bart se ele conhecesse, se ele podia indicar um brasileiro para frequentar a escola de Umbi, porque a escola de Umbi tinha a intenção de ser uma escola internacional, e só tinha 30 alunos por ano. e ele está pegando do Japão, dos Estados Unidos, etc., etc., e da Argentina, e ele queria um brasileiro. Aí, o Bart falou em mim, e eu conversei com ele em inglês, e ele fez perguntas, etc., etc., e me aprovou. Ele falou, então, você pode ir para a escola, eu falei, tá, tá, você se arruma, como é que você vai, tudo isso, etc., a escola não vai te dar bolsa, a não ser lá, o estudo para você vai ser, e eu falei para ele que era pobre, e não sei, grandes possibilidades financeiras, e seria muito difícil para mim viajar, tudo isso, etc. Ele falou, não, você trata de descobrir como é que você vai viajar aqui, e lá na escola eu dou a bolsa para você estudar. E assim eu fui, em 1954, para lá, e fiquei até 1958. e me desenvolvi e comecei a perceber que criatividade não se ensina. Criatividade é um poder que você tem, um talento que você tem, você nasce com ele, você percebe as coisas dentro desse talento que você tem, e para se desenvolver esse talento dentro da realidade e da comunicação entre as pessoas, você precisa saber ciência, tecnologia, para poder agregar, para poder falar, para poder aprender a linguagem do ser humano e poder fazer coisas que o ser humano necessita, nesse sentido não, só na história. E assim eu fui me desenvolvendo aqui. Não era para eu voltar para o Brasil, mas a minha Mara Lissotré, diretora do Museu de Artes Modernas do Rio de Janeiro, também perguntou para o Max Pio que ela queria fazer uma escola de design no Brasil. E o local seria o Museu de Artes Modernas do Rio, e se ele podia também indicar uma pessoa. e quem é que vai, né? Eu. Então... Aí o Maldonado, que eu conheci, e o Otelagio, que eu trabalhei com ele também, eles também foram indicados para desenvolver esse tipo de... instalar essa escola no Brasil, etc. Maldonado e Arche vieram para o Brasil, no Rio de Janeiro, fizeram palestras, mostraram o que significava fazer um tipo de escola desse sentido, de escola de design. E um tinha design gráfico, design industrial, arquitetura, e informação também, texto, e todo esse tipo de coisa. e depois veio o cinema. Então, a gente procurou fazer, como eu vim para o Brasil, a minha hora... me convocou mesmo, então eu voltei ao Brasil, e... nessa época, o Justirinho Kubitschek, inclusive, deu um impulso nessa possibilidade industrial brasileira, dizendo que ele vai fazer o Brasil avançar 50 anos em 5 anos. até hoje não deu certo. A indústria não evoluiu o suficiente aqui, por várias razões, que eu não quero discutir isso agora, mas essa possibilidade de ter uma escola de design no Brasil foi realizada. não foi no Museu de Ante Moderna, porque, pela política, a Nielmar era casada com o diretor do jornal Correio da Manhã, que era Paulo Bittencourt, e ele criticava muito a política do Justirinho Kubitschek, e o Justirinho Kubitschek, então, não deu o aporte financeiro para o Museu de Ante Moderna para poder fazer essa escola. O secretário da Nielmar, a Sodré, que era Flecha Ribeiro, ele foi convocado pelo Carlos Lacerda, que era governador naquele tempo, no Rio de Janeiro, e foi convocado como secretário de Cultura. E ele assumiu essa intenção, junto com o Ministério da Educação, de fazer, de implantar essa escola no Brasil. Houve várias discussões, eu convenci um colega meu, que era muito, tinha uma grande afinidade com ele, que era o Carlos Berge Mille, que está no Rio de Janeiro, para vir aqui para o Brasil, consegui para ele uma bolsa do Ministério do Exterior, do Itamaraty, para ele vir, ele veio para cá, e a gente discutiu junto com várias pessoas nesse Ministério da Cultura, o que seria um modelo de escola, praticamente, eles falavam mais de arte, e todo o conceito dos conselheiros para essa escola era imitar uma escola de belas artes, tipo, francesa e um pouco da americana também. E eu, Berge Mille, a gente lutou muito contra isso, e conseguimos explicar exatamente que não era fazer uma escola de arte, era fazer uma escola de design, que era outro tipo de conceito em função. E a gente conseguiu fazer a ESDE, em 63, foi fundado a ESDE, conseguimos modificar também um certo tipo de conceito de professores de tectologia, filosofia, topologia, etc., porque não adianta nada vir professores de filosofia, de matemática, de ciência, de física, de topologia, etc., se não sabem também o que é design. Não se pode ensinar para uma escola de design professores que não sabem o que é design, então fico fazendo algumas coisas somente teóricas e não práticas, aplicando justamente os conceitos técnicos, filosóficos e científicos. Não sei se o que é claro. Isso foi uma luta muito grande, porque as pessoas que vinham lá, por exemplo, ensinar a... como é que chama? Semiótica, por exemplo, não sabiam o que era design, ficavam somente falando sobre o significado das palavras, significado dos conceitos, etc., não tinha nada que ver com design. E as pessoas que sabiam desenhar indicavam um tipo de projeto e esse projeto não tinha o suporte da parte técnica. Porque criatividade, a gente faz com várias possibilidades, todas as possibilidades que você tem do conhecimento inconsciente ou consciente, de toda a história, do que se relaciona com a sua atenção e você pode fazer uma coisa somente estética, etc. você precisa numa escola de design aprender o significado dessas coisas e como é que você pode atingir as necessidades humanas, etc., etc. Esse é o grande principal conceito da escola de design. Então, eu não quero tomar muito tempo e cansar vocês. Eu falei mais ou menos e a gente fundou a primeira escritória de design aqui no Brasil em 1958, quando eu voltei, ao mesmo tempo que eu estava indo para o Rio de Janeiro para trabalhar no desenvolvimento tudo na implantação da escola de design, a primeira escola de design no Brasil, que é a ESD do Rio de Janeiro. E a gente começou a fazer certos projetos aqui, porque quem sabia também o que era design aqui no Brasil? E a gente participou de um concurso, o concurso da Maring, que queria fazer uma nova, um novo visual, e com o novo visual foi feito um concurso, participaram mais ou menos uns 700 artistas e nós ganhamos o prêmio. Em segundo lugar foi a Luísa Magalhães que também estava junto conosco na escola. E aí, com esse prêmio, as pessoas começaram a ficar interessadas que típico, porque nós deram um conceito. E esse conceito, o Correio da Bahia do Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo fizeram vários artigos. Vários artigos. E esses artigos começaram a chamar a atenção das pessoas. Nós fomos convocados para fazer uma palestra da Federação de Indústrias, fizemos uma palestra, etc., e começamos a atrair as pessoas para determinado tipo de projetos que a gente estava com a intenção de organizar aqui no Brasil. A gente conseguiu. Nós estamos, mais ou menos, quase 60 anos trabalhando. Eu estou com 96 anos de idade. não tenho 82 anos. Ninguém falou nada para chatear. Então, assim nasceu essa influência do design naquele Brasil. Mas a nossa indústria anda um pouco devagar e a gente não tem um desenvolvimento tão enérgico como deveria ser. E quando, hoje em dia, quando existe a possibilidade de a gente fazer um projeto de design, os publicitários vão procurar lá no exterior, principalmente nos Estados Unidos, alguém que faz. Então, vem pessoas fazer para uma indústria uma siderúrgica um copo de sorvete, um sorvete de creme e verde, e vem a TAM que faz um pitonosauro uma ave que não existe mais, pouca gente conhece, põe no... etc, etc. Tem várias coisas assim que estão acontecendo, nós não temos muita energia agora, quer dizer, muita forma, não temos mais um suporte, porque os designers estão mais ou menos quase que isolados agora para novas propostas que se usam para os publicitários, os merchandising, etc., precisam de novos tipos de conceitos para poder definir o trabalho deles, como é que faz, etc., e desvirtua totalmente esse tipo de referência do design. Eu termino aqui e fico aberto para as perguntas que vocês quiserem fazer. Amigos, a gente tem uma lista enorme de perguntas que a gente gostaria de fazer para o golfe e vamos abrir para vocês, vamos ver se a gente consegue criar uma dinâmica muito difícil nesse ambiente de passar o microfone, mas talvez tenha esse setor por um certo tempo, depois a gente passa para o setor de lá para a gente pegar o maior número de informações do Volner. Eu pergunto para o Volner, de minha parte, para abrir o debate, se o Volner teve conhecimento daquela escola, também uma espécie de sucursal de Olner, que foi aberto, acho que, com um chãozinho, na Índia. Você chegou a acompanhar o National Institute na cultura, vocês lá, em Amida Barra? Sim, a gente sabe dessa escola, tudo bem. Tem, inclusive, um suíço lá, ensinando a escola, tem um japonês que, eu que estou, o UMI, também está lá ensinando, etc., então, está mais ou menos difundindo essa escola, a gente conhece, sabe como é que é. Mas, ainda, a Índia deve também atravessar várias dificuldades como nós atravessamos. Praticamente, não existe uma indústria, não é? E nós precisamos da indústria para poder, não só fazer programas de sedução aos aborígenes, mas também de explicar para eles as necessidades e de como é que se faz um projeto industrial ou uma informação visual, etc., etc., no sentido. Essa coisa a gente sabe, eu mesmo até Singapura, da palestra, etc., Singapura, quem conhece o que faz Singapura, pouca gente não conhece, então, mas existe lá um início de um movimento muito grande, inclusive o MIT está se instalando agora lá em Singapura, para desenvolver justamente esse tipo de enfoque do design na comunidade, não só nacional, mas internacional também. morre, você, no meio dessa sua palestra, você, falou a palavra publicitário, eu, em cima do marketing, da publicidade, a gente vê na palestra do Marcio o afastamento que ele procura da publicidade e do marketing, desde o tempo de Falaus, passa por um, a gente vê isso se replicar na hélice, e, no entanto, a gente vê na história de hoje, onde até alguns já reabilitam, os tais, essa coisa toda, fazer para vender, o social não é tão importante, o negócio, é um sucesso imediato da história. Diante dessa situação, onde o steining, onde a publicidade, o marketing avançam cada vez mais no briefing do design, o design tem salvação? Morreu, ah, não tem salvação. Tem salvação, claro, mas o design não depende só do design, depende das universidades, da preparação, dos profissionais, que raramente acontece. Não há a discussão sobre design dentro da comunidade nacional, não só de São Paulo. Não há discussão. Se eu pergunto, se eu vou fazer uma palestra em qualquer outro lugar, que não seja de estudantes, etc., se eu pergunto o que é design, ninguém sabe responder. Até os próprios designers não sabem. Até os próprios designers não sabem. O investimento da publicidade é enorme. Eles têm um poder muito grande na influência, em assumir grandes orçamentos, os próprios designers, mas a função da publicidade é uma função de sedução. Não é uma função procurando soluções da necessidade. O design é procurar a função de necessidade e não da sedução. É uma diferença. Mas quem é que sabe disso? Quem é que sabe disso? O merchandising é outro tipo de coisa. O merchandising é uma função legal, bacana, etc., tem um determinado tipo de função também. A publicidade também é muito bacana, legal, muito criativa, etc., muito é uma empresa. Não é. Eles não têm condições de fazer isso. porque quem faz, por exemplo, o trabalho de design gráfico, etc., dentro da publicidade, são simplesmente desenhistas que têm talento e fazem esse tipo de coisa. E a mesma coisa como a gente pega também, por exemplo, profissionais de arquitetura para fazer design gráfico. Têm talento. Eles têm talento. que todo mundo tem talento. A gente nasce com talento. A única coisa é que a gente precisa direcionar esse talento para o que que a gente precisa se expressar e onde a gente tem mais ou menos a atração de fazer esse tipo de coisa. Se eu tenho um talento para fazer ilustração, ótimo. Eu posso ser um grande ilustrador, etc., que pode trabalhar com a publicidade, que pode trabalhar com o merchandising, que pode trabalhar com o design também. o designer geralmente não são grandes ilustradores. Eles são grandes projetistas. Eles fazem um projeto. Eles organizam um projeto. E não necessariamente eles precisam fazer cada tipo de coisa. Tipografia, eles pegam o tipógrafo, etc., etc., etc. Agora, o merchandising, a publicidade e o design devem trabalhar juntos com a mesma responsabilidade para cada coisa que eles são destinados. Não sei se está claro isso. Alguma outra pergunta? lá atrás, se a gente faz esse microfone? Você alcança lá? Isso. Talvez pudesse ir. Obrigado. queria falar só uma informação das escolas da Índia. Eu não sei direito nada de lá, mas eu achei um texto sobre pós-graduação, que é um tema que dá muita ansiedade no campo do design também, a pós-graduação. E lá tem mais ou menos uma dúzia de especialidades de pós-graduação, uma em animação e outra em vídeo. Você falou a especialidade de informação e depois incluiu o cinema e hoje em dia as tecnologias estão todas levando para o movimento. Então, lá tem uma série de mestrados. Se alguém souber mais informação quiser, contar para mim também. Como é que faz para ir? Mas você não pergunta, não? Tem. Você contou a sua história, falou bastante sobre educação. Falou do início da sua carreira falando bastante sobre escolas, currículos, então eu queria perguntar a você, além da aplicação prática que você foi desenvolvendo nos seus projetos, mas na sua experiência em lidar com os alunos e esses ambientes pedagógicos como sendo, não sei se posso dizer isso, mas eles validarem o design, o ambiente pedagógico validar o que é o design. Acho que até tem a ver com essa frase controversa também do Claudio da fundação do design no Brasil acontecer em 50, que também muita gente não concorda com isso, mas acho que tem a ver com a fundação da escola, então a escola sendo o lugar central dessa história. eu não entendi muito bem essa sua experiência como professor. A minha presença foi muito, quase que desastrosa, porque existe assim uma situação de cultura brasileira, existe também nos Estados Unidos, existe na França, existem vários lugares que tem uma cultura mais ou menos com influência latina, francesa, nesse sentido. de ir para a escola sem primeiro ir para fazer o diploma. São poucos alunos que desenvolvem uma personalidade dentro da categoria profissional que eles aprendem. Tem muito poucos professores que têm experiência prática. Muito pouco. A maioria dos professores, a grande maioria dos professores aqui no Brasil se formam na universidade, logo em seguida fazem os cursos, as... mestrado, etc, etc, e vão ensinar. Ensinar o quê? então ficam ensinando aquilo que eles leem, não aquilo que eles praticam. Por exemplo, o URM não exigia que o professor tivesse nem um mestrado nem se falava. Não exigiam que um aluno como eu fosse diplomado em algum à universidade. Simplesmente, eles viam o talento que você tinha. Tem um grupo de professores que percebiam esse talento e te convocavam. Inclusive, convocavam professores também que não tinham nenhuma prática sobre design. Eu me lembro muito bem porque quando eu fui lá para a URM, a única exigência que me fizeram é que eu ter que aprender alemão. Que o curso seria dar alemão. Eu fui seis meses antes, entrei no Goethe Instituto lá de Burlique e aprendi alemão. E depois, com a prática que eu fiquei com no escritório do Otto Leisch, então fui aprendendo mais ainda. E veio ao mesmo tempo Max Benze. Não sei se vocês já ouviram falar de Max Benze. Max Benze era um professor da Academia de Frankfurt, uma puta academia de filosofia semântica, semiótica, etc. Ele veio também para a URM, ele não sabia nada de design. E eu sabia muito pouco de design. Então, nós aprendemos juntos o que era design. E quando ele aprendeu, naturalmente com mais rapidez do que eu, o que era design, ele pôde participar e dar aula. Ele foi preparado para dar aula com todo o diploma que ele tinha. E eu fui preparado para aprender nas aulas. Então, todos os alunos que vinham lá no primeiro ano, 30 alunos só, no primeiro ano, tiveram um ano somente de informação sobre o que era design, porque ninguém sabia o que era design. Dá para entender isso? e os professores que foram para lá, a maioria também não sabia. Professores assim, de antropologia, etc, etc. E o UMI teve a sorte, porque eles eram financiados pelo governo americano e pelo governo alemão, de trazer gente como Charles Ines, Buckminster Filler, o pai da informática, entendeu? Que deu aula lá. E as aulas eram dadas em prazo mínimo de dois meses, interagindo com todos os alunos, todos os alunos. Os de arquitetura viam o que os de design industrial falavam. Os de arquitetura viam o que o pessoal de design visual falava. Os de pessoal de design visual aprendiam o que o professor de informática falava. Porque é muito importante o aluno de design aprender uma linguagem, saber falar. Porque quando ele vai falar com o empresário, ele tem que saber falar. Ele tem que saber depender seu trabalho. Ele tem que estar num nível superior de poder falar. Não precisa ser acadêmico. E eu, por exemplo, estou falando com vocês, não falo de jeito acadêmico de jeito nenhum. Sem falar. isso é o que precisa ser importante na formação do profissional. O professor João Bizeira disse se vai sobreviver à publicidade. Será que vai sobreviver à academia? O professor João Bizeira falou, será que vai sobreviver à publicidade? Estou tocando, será que vai sobreviver à academia? Se o design vai sobreviver ao rito acadêmico, à estrutura acadêmica, tem que ser separado. Você vai ser uma pessoa. Não eu, mas o ensino. O ensino? Não sei. Porque o importante era assim, em URB, era como se fosse um seminário, porque tinha 30 alunos, 30 professores, e ficavam 24 horas os alunos e os professores juntos. e os alunos e os professores conversavam. Os professores não ficavam separados e os alunos não ficavam macanhados. Porque os alunos que iam lá em URB, eles tinham mais ou menos, era como se fosse, já tivesse feito uma universidade, etc, etc. Não eram jovenzinhos. Eles tinham mais ou menos de 23 a 25 anos de idade. Não tinham 18 anos. Entendeu? Então, você precisa saber o que você está fazendo. Você precisa saber quem é você, como é você, como é que você tem que aprender as coisas, o que você precisa aprender. Você não é físico, mas tem que aprender todas as possibilidades do físico quântico, como é que são as possibilidades que existem, possibilidades que existem, você pode aprender. Você não é matemático nem aritmético, mas você precisa aprender quem é fibrinático. Essas são as proporções que existem em todo lugar. Existem aqui na terra e no céu. Você vê isso, você não vê porque você não tem de cara como é que você deve olhar. Você enxerga, mas não vê. E na escola você aprende a ver. E na profissão também você aprende porque isso não termina nunca. Tem uma perguntinha aqui na frente, mas tem uma aqui atrás, não é isso? Tem. Tem duas, mas não tem nada. Eu vou entrar aí com você, Paulo. Está ali comigo. Pronto, posso falar? Alô. Volner, qual é a diferença entre design e arquitetura? Essa é uma pergunta. E a outra, a que ou a quem você atribui a culpa do abandono do projeto moderno na ESG? Bom, a diferença entre design e arquitetura praticamente não existe. É o mesmo conceito de projeto, tudo isso, Só que tem outras funções. Então, Adolf Lowe, quando fazia arquitetura naquele tempo, etc. Ele falou isso. Decoração e arquitetura é crime. E hoje se faz decoração e arquitetura. Praticamente, raramente a gente vê uma arquitetura bacana aqui no Brasil. Explica pra mim por que que não se conseguiu fazer até hoje a Praça Rússia. Você entra na Praça Rússia? Não, você tem medo de entrar. Não está resolvida a Praça Rússia. Por que que não está resolvida? Por que que não está resolvida? Por que que a Praça da Sede não está resolvida? porque não tem arquitetura? Objetiva funcional séria. eu não sei se eu estou agredindo. Eu somente estou falando. Vocês podem também contestar. Eu não sou Deus. a Praça Rússia. Aqui uma perguntinha do ladinho e a gente traz o microfone também. Bom, eu queria mais que você comentasse um pouco de como foi a experiência da escola. Eu acho que a gente lê bastante sobre a Bauhaus, sobre alguns materiais didáticos, como era o funcionamento da escola e tal. Mas eu gostaria de saber como é que foi sua vivência lá, sua relação com as disciplinas e justamente com esse fato da escola ser uma escola internacional que chamava vários alunos de vários países. Como é que foi o contato com eles, com os professores que já eram renomados, muitos deles, em design? Eu gostaria menos que você me explicasse e mais que você desse alguns exemplos, algumas coisas que foram importantes na sua formação enquanto você estava em um. Bom, a experiência inclusive como brasileiro latino que eu sou, entrando dentro de uma cultura totalmente diferente, a primeira coisa que me surpreendeu, em 1948 eu tive uma guerra, eu estava em 1954 em uma Alemanha que foi super bombardeada. Só a catedral que ficou. Entendeu? No fim de semana toda a população, toda, deputado, senador, médico, etc., iam na rua limpar a cidade. Limpar a cidade. Ficavam limpando a cidade, Outra coisa que me impressionou é que meus colegas evitavam de receber dinheiro do papai, presente do papai. Eles não eram herdeiros, nós somos herdeiros. Você passa, entra na universidade, você recebe um tomóvel, entra na universidade, você recebe um computador. E o alemão não queria saber, eu vou comprar o meu computador, eu vou comprar o meu automóvel. e se eu não tiver dinheiro para continuar o estudo, eu vou como é que chama, fechar meu, trancar meu, não sei, e vou trabalhar um ano para receber o dinheiro e continuar. Entendeu? então, esse comportamento e o interesse também pelas aulas teóricas, as aulas científicas, foi o URM, onde foi onde o Einstein nasceu, e lá tinha o Instituto da Física Quântica, e onde a gente ia toda quarta-feira, não que éramos obrigados, por interesse de todos os colegas, nós tínhamos a possibilidade de ir na quarta-feira nesse Instituto, aprender o processo da Física Quântica, onde nós aprendemos todo o conceito das possibilidades que existem no processo criativo, quando a gente faz alguma coisa. Então, isso tudo é uma cidade, porque a cidade era longe, somente por uma questão especial. Então, você cria amizade, cria interesses comuns, e se desenvolve totalmente nesse sentido. Você não tinha nota, você era analisado pelos professores a cada três meses, e se você não conseguia se desenvolver adiante cada três meses, você era mandado embora da escola. Faz isso aqui no Brasil. Inclusive, nós fizemos esse conceito na ESD, Rio de Janeiro. Não foi possível, porque ele foi processado ter mandado o aluno embora, não fazer o curso. Oler, existe no Brasil essa mania de você não poder criticar ou comentar a obra dos outros profissionais por conta dessa coisa de ética profissional, essa coisa toda. Eu queria que você comentasse a produção da geração imediatamente posterior à sua, a geração que foi formada pela ESD, Rogério Duarte, por exemplo, que foi seu aluno e tal, que trouxe ou não uma coisa nova no Brasil. para mim? Rogério Duarte foi para o aluno, foi Rogério Duarte para o seu aluno ou foi para o aluno? O problema não é criticar o aluno, não é criticar o arquiteto, não é criticar o publicitário, é criticar o trabalho que não é compreensível que ele faça um trabalho certo. Mas, hoje, você recebe como se fosse uma coisa pessoal, você fala assim, você fez uma coluna lá no... Califórnio. Hein? Na Califórnio. No edifício Califórnio, que está na frente das vitrines, como é que você vai ver as vitrines? Que merda é essa? Estou criticando o trabalho. Como é que você faz um prédio em frente da paz da república com duas orelhas lá? O prédio todo fica ouvindo barulho o tempo todo. Como é que você faz um prédio assim? Como é que você faz um prédio parecendo uma melancia? Entendeu? Isso você pode criticar e deve criticar. Se você não criticar, a gente não se desenvolve. A gente não se desenvolve. O seu pai, sua mãe, quando você era garoto, o que quer não faça isso, não faça aquilo? Falava para o menino, fecha as fênininhas. Alô não ouviram. Pode ser que alguns não ouviram. Mas a crítica é positiva. A gente deve discutir. O que a gente faz estalto aqui no Brasil e a gente não discute. Existe um conceito que o arquiteto não pode criticar o outro arquiteto. Entendeu? E a coisa da geração seguinte? Não, tem talentos, surgem todos, etc. O primeiro profissional que trabalhou comigo, o Rubem Martins, foi um grande designer. a gente forma grande designer. Se a escola te dá esse conceito, se o aluno se aproxima de você também, você forma o designer. Se o aluno está lá querendo fazer um diploma, etc. eu não consigo dar, como é que chamam essas aulas de master, não sei o que. Estrada. Hein? Estrada. Não, não. A lei no mestrado. Doutorado. Também não é doutorado. MBA. MBA. Eu não consigo. Eu já fui convidado para dar MBA no Brasil todo. Mas eu repito o cara como o Rubem Martins. Eu não deixo ele passar. Aí a escola fala, não, pô, o cara paga 5 mil reais por mês, ele está querendo diploma. Ele não está querendo estudar. Ele está querendo título. Não é essa a função do estudante que ele é título. Está querendo? Bom, nesse sentido da crítica, eu vi. Como você acha, porque o design está sempre na mídia, a mídia sempre usa repetidamente a palavra do design, e eu queria saber, e ao mesmo tempo o design nos discute, qual que você acha que é o papel que a mídia tem ou que poderia ter para que o design fosse discutido e fosse refletido? Se fosse criticado por gente que sabe o que é design, tudo isso, etc. Não por mérito de aparecer só por isso, etc. Porque você sabe, se você falar para o seu pai que eu faço design, o que ele acha? que ele sabe que você está fazendo? Não sabe. Entendeu? Então, a notícia sobre os designs não deve ser ilustrada, deve ser econômica. Entendeu? Bom, a pergunta é, você disse que a criatividade não se ensina, e você também disse que a criatividade não se ensina, mas que nós temos que ter conhecimento de tecnologia e de ciência. Você também disse duas vezes que a indústria no Brasil não se desenvolveu nos últimos anos tanto quanto deveria. Eu entendo pelo seu discurso que as coisas estão interrelacionadas, que as possibilidades de fazer design estão interrelacionadas também com o desenvolvimento ou não da indústria. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e falasse quais as perspectivas que você com a sua vasta experiência em todos os continentes já teve e o que você vê para o Brasil. Bom, estou entendendo a sua pergunta é o seguinte, pois é, houve uma época não muito distante, acho que foi em 15 de 80, começo de 90, que o Brasil, por um decreto do D.P. Neto, falou não importamos mais computadores, vamos fazer os computadores. tá lembrado desse tempo? Conseguiu fazer o computador? Estão tentando aí, ó. Nem tentando mais. Nem tentando mais. Por quê? se o Brasil compra o avião da França, se acontecer um problema no avião, eles consertam? Seriam capazes de fazer um avião? Seriam capazes de fazer um automóvel completo? Não só a estética? se a indústria de automóvel sai daqui, o Brasil não tem condições de fazer tecnicamente e cientificamente um automóvel. E parte que é crítico isso, faz esteticamente. Hoje o automóvel por uma questão de mercado, etc., as soluções são estéticas, econômicas, etc., estou falando com o professor da econômica aqui, etc., tudo isso, etc., entendeu? Então, a economia nós sabemos, a gente faz. Mas o automóvel sozinho você não faz. É como a China. Aqui a mão de obra é mais barata e existe uma possibilidade de dar emprego para todo mundo e o consumo é bastante grande. mas nós não temos condições de ser autônomos. Eu não estou falando de generalização, mas na maioria das coisas. Agora vem pau aí. O caso da China tem um lado interessante. Eles estão montando o fato. O lado para todo mundo do mundo está na China. a BMW da China lá, Volkswagen, Volkswagen, etc., todo mundo. Só que elas não podem entrar com a Volkswagen. Ela tem que entrar com a Volkswagen mais uma empresa estatal de empresa que tem 51% do capital que importa o que estão. E essa terceira empresa tem que entender toda a tecnologia do processo. A BMW com a Renta tem que abrir a caixa preta. ela tem que abrir toda a tecnologia de fabricação de motor, de câmbio, dessa história toda. Então, a hora que a BMW quiser sair, os chineses sabem fazer. Porque essa empresa, eles são sócios majoritários e tudo tem que ser aberto. E eles controlam isso direito. Por outro lado, eles têm tecnologia. é a tecnologia américa que sempre tiveram copiando o russo, copiando não sei de quem, pegando a porta, mas tem essa tecnologia. Não é como nós aqui que temos quase nenhuma tecnologia que nos pegamos a terra. Mesmo a da China com a BMW, aparentemente eles têm, mas eles não têm o conceito e nem a tradição de desenvolver projetos tecnológicos. Não sei. Ah, sim, não sei. Ninguém faz computador no mundo a não ser os americanos. Nem os alemães conseguiram. Nem os alemães conseguiram. É. imagina com a nossa cultura fazer isso aí. É bom contra a cultura. É. contra a cultura. É que a trabalha não é enorme. Amigos, alguma outra pergunta aqui perto? Marcelo. Bom, você teve bastante envolvido com agências de publicidade que teve por exemplo. Através escritórios de design no Brasil, com a data do Brasil. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência perante. Como é que foi trabalhado no estado? Acabou de defender o trabalho com o mundo interdisciplinário? E eu, 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 a DPZ, a DPZ, A DPZ em 1980. E foi numa época de crise enorme, porque foi numa época quando você trabalhava para o governo, principalmente em Brasília, mesmo de São Paulo, etc., que existia o overnight. Então, se fazia um contrato com essas empresas e o governo que exigia que você, no contrato, em dois meses entregasse o projeto pronto, se um dia se demorasse e tinha uma multa, dois, então você trabalhava feito um doido dia e noite para terminar o projeto, entregar e receber o dinheiro. Mas o dinheiro nunca vinha porque era aplicado no overnight. E você não podia processar o governo. Entendeu? Então, nessa crise, eu tive uma possibilidade, porque eu vivi em banco, não vivia no escritório, vivi em banco, fazendo o prédio, tem que pagar todos os funcionários, tem que pagar, etc., tem uma pessoa aqui que trabalhava comigo nessa época, ela saiu? Saiu, estava aqui na frente. Que é isso, viu todo esse processo da dificuldade de a gente não ter um escritório. eu tinha 18 caras trabalhando comigo. E não podia despedir de uma vez porque eu tinha que pagar a ENS, a Anza, fiquei quatro anos, todos sabiam que a firma ia fechar. E aí eu recebi um convite da DPZ porque eles estavam com uma dificuldade de fazer o projeto do Itaú, então eu entrei no Itaú e fiz um departamento lá, chamava Sal. e trabalhei com uma agência. E onde eu conheci o Austin, no evento, que ficou muito entusiasmado, ele falava assim, do jeito que vocês trabalham, pegando uma letra A e ficando três meses dizendo que a curva não está legal, jamais eu poderia fazer um anúncio em três meses, de jeito nenhum, tem que fazer em duas horas. Ele ficava surpreso. Tudo bem. Para representar isso não deu muito certo, porque o conceito da agência de publicidade é agradar o cliente. E agradar o cliente significa, você apresenta o projeto para o cliente, o cliente fala, valeu, mostrei essa campanha lá em casa, tal, minha mulher não gostou do vermelho, ela acha que deve ser azul. Se as partes de azul, o contato ia para a agência e falava, ele tem azul, todo azul. O design não pode acontecer isso, porque a função do projeto não permite que você use azul, tem que ser vermelho, por várias razões, etc, etc. Então, a agência serve ao cliente para fazer simplesmente uma comunicação visual perecível. Nenhuma campanha de publicidade fica mais do que um ano, desaparece depois. Você tem que fazer uma nova. A gente faz um projeto de um avião para ficar em um ano. E a agência não tinha o poder de convencer o cliente, etc, etc. Então, eu exigia que eu ia mostrar o projeto do cliente. E do jeito que eu falo do projeto do cliente, o cliente respeita essa íntima. Não é vermelho até dizer assim, assim, nos outros canal. É certo? Mas a agência, ela persiste nesse tipo de política de assumir as vontades do cliente. não é uma dificuldade muito grande. Não serve para trabalhar como design. Você pode trabalhar junto, mas com essa autonomia de você fazer um projeto de necessidade. comentado no início sobre a educa. Você e mais o pessoal no início para estar instruindo outras pessoas como o pessoal de antropologia e outras áreas para ensinar o design. A teoria disso, na verdade, eu sou do interior de São Paulo. Acontece muito, você percebe que tem professores que não são instruídos a entender o que é design. Fica muito à mercê do aluno buscando referências em antropologia, por exemplo, para buscar o design para beneficiar o tempo. E é até difícil para aluno. Às vezes, ele até sai da faculdade sem entendimento pleno do que é design. O design, realmente, ele necessita de um tempo para, um graduando, por exemplo, a gente ter a noção do que realmente é design. Então, eu queria que você pudesse, se você conseguisse, explicar um pouco na ESD como que foi isso com os professores. Foi com o passar de tempo mesmo, professores das outras áreas, como que foi levado isso? Mesmo na ESD foi uma coisa muito difícil. Por exemplo, eu fui suspenso por uma diretora que não era, também não sabia nem o que era design, que era a Carla Portinho, porque eu era exigindo para os alunos e eles me pagavam a viagem aérea para ir para o Rio de Janeiro. Eu não fui morar no Rio de Janeiro. Eu ia terça, quarta e quinta e voltava para São Paulo. E aí falavam, não, não tem mais, precisa vir de ônibus. Eu falei, não, não é ir de ônibus. Então, eu fui mais ou menos afastado. não sei se foi o seu tempo isso, no tempo da ditadura, inclusive, a partir de 72, entendeu? A escola foi na 63. Há um nem 10 anos eu fiquei selecionado e não era político. Não tive atividade política de jeito nenhum. Simplesmente era a minha atitude de, por exemplo, eu pedia no meu conceito que ele fizesse um projeto em A3. O cara vinha com A3 menos não sei o que. E eu dava nota nula para ele. Não, eu pedi A3, tem que ser A3. Hein? Deportiz cortava. Deportiz é de ônibus. Entendeu? O Albers, que era o nosso professor de cores, etc., ele pedia para você comprar um papel mais caro que tinha para você desenhar, que você cortava em A3 e não tinha que fazer esboço, você tinha que fazer um projeto lá em cima. Era uma nota. Os estudantes não tinham muito dinheiro. Aí o estudante começava a pensar um pouco, antes de começar a rabiscar, lindamente. essa diferença. E eu fazia isso no Rio. Teve vários alunos que já acabavam. É isso? Então, não é fazer à toa, tem que pensar. lá atrás. Oi. Eu queria perguntar, bom, primeiro, boa noite, né? E queria perguntar se você acompanha alguma coisa da produção contemporânea de design no Brasil e se você vê alguma diferença tanto no ambiente de criação quanto na própria produção do design de São Paulo e do Rio. hoje, 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 você já não vê mais essa diferença. Hoje, hoje, já não tem mais o problema de nacionalismo e design. O design tem uma linguagem universal. Nem é, por exemplo, no tempo que a gente fez a ESD, o Aloysio Maravilha me perguntou, mas por que você não faz uma coisa mais ou menos brasileira? eu falei, olha, eu nasci em São Paulo, fui educado em São Paulo, ninguém sabe o que é geografura ou, quer dizer, em termos, né? Que era uma linguagem mais ou menos nordeste e tal, etc, etc. Então, apresentaram, agora, o governo Lula apresentou, Brasil é um país de todos, imitando aquelas, como é que chama, aquelas costuras de retários que falam que é brasileiro, não é brasileiro, é polonês, é húngaro, ninguém sabe. É o Lula, tá bom. Hein? É o Lula, achar que é brasileiro. Tá bom. Entendeu? Deu para responder, mais ou menos? Brasil, por que o Lódi? Lódi, Lódi, você como autor de grandes sistemas de identidade visual corporativa, não sei se você já ouviu um comentário recente a alguns sistemas não seus, mas enfim, projetos de identidade corporativa que enrijecem e tornam muito duras as aplicações dos elementos básicos do sistema. Você percebe nas identidades visuais mais contemporâneas uma maior desenvoltura ou na sua forma de ver os preceitos ainda devem ser rígidos como imagino que você preconizava? Hoje são muito mais rígidos, você nem imagina. Hoje não existe nada sem uma aplicação sem um projeto de estrutura de aplicação. O que é estrutura de aplicação? Você tem que fazer uma nova linguagem para essa indústria que você está fazendo. Uma linguagem que vai aparecer. Uma linguagem como o Nike. Você vê o negócio do Nike na camisa de futebol desse tamanhinho é Nike. Você vê nos treinos da seleção brasileira Antártica deste tamanhão e você não vê. Oi. Senhor Valdez, minha pergunta até se liga um pouco com a pergunta dele. O design que o senhor desenvolveu o tempo que o senhor me conhece se estiver errado, ele tem uma ênfase na geometrização e no grid. Uma preocupação bem reminente do grid. E a gente vê nos vídeos em muitas áreas atualmente, isso vem se configurando ao longo do tempo, principalmente depois do desktop publish, assim, de deixar o grid de lado, trabalhar fora do grid. como o senhor vê isso, essa mudança do design de se afastar do grid, de se afastar dos tipos formais? A mesma coisa, olha para o seu colega aí, olha para ele, olha para ele, olha para ele, olha para ele. Todos eles são formados com grid. mesmo malha de ossos, mesma malha de nervos, mesma malha de proporção, a unha é um elemento um, o primeiro antelho é um mais um, dois, que nem fiponate, dois mais um é três, é o segundo antelho, o seu corpo todo é feito assim, eu tenho aqui a cara, a testa é um, o nariz é dois, e o queixo é três, e a minha orelha segue um dois, três também, e o meu corpo todo segue um dois, três, isso é uma estrutura básica de construção das coisas, de construção de linguagem, se você faz uma letra de alfabeto sem a população adequada, você não consegue fazer um letrismo, não, tipografia, você sabe a diferença entre tipografia e letrismo? Um é estético e o outro é funcional, na tipografia você tem que ler todas as possibilidades, no letrismo você não precisa ler todas as possibilidades, basta fazer uma titulagem e um anúncio com qualquer tipo de letra, entendeu? Pode ser um lincho, pode ser um lincho, pode ser parecendo um pneu, qualquer coisa assim. A estrutura, mesmo que não apareça, é necessária em tudo porque você vai aplicar esse sinalzinho quadrado num papel de carta e para ele aparecer num papel de carta legal, qual é a proporção que ele deve ter conformado no papel de carta? Hoje, eu aprendi tanto isso que eu sou capítulo de pedra, essa folha e pôr o lápis aqui está no sistema óleo. porque aprendi. Agora, quando você vai diretamente num projeto fazer uma criação diretamente no computador, você se estrela. Você tem que aprender com as coisas que você sabe. O melhor computador está aqui. Está aqui. todo mundo está aqui. Você tem o domínio, você tem a consciência, você tem a visibilidade do que acontece na sua mente. No computador, quem é que faz tipografia aqui? Levanta a mão. Ninguém? Você usa tipo paica ou de dor? Não sabe o que é paica, e não sabe que é de dor. Não pode fazer tipografia. Entendeu? Tem que saber. Você não pode se isolar. Você tem que saber. Quando você dá um passo, você tem que saber que tamanho que esse passo pode ter onde você está andando. Se você não tem consciência, você cai. Entenderam tudo isso? Fácil, não é? Eu vou buscar. você não tem conhecimento. No microfone, João. Você é a terceira pergunta que eu vou te fazer. Não, João, mas você merece, João. Eu fui portado para a época de TI. Era TI, e perderam a TV. A escola de exames, fazendo desenho, chegava, eu fazia o curso, o curso de programação de zonas. muito bem. Uns tempos em diante, a Ed resolveu juntar isso tudo com um discurso que é óbvio, muito bonitinho, mas que escondia uma prática, uma realidade reversa. Produto, projeto, produto, público, não estava tendo público, mas, o Fred, espertamente, eu fundi os dois, então, design é tudo, hoje em dia, está tudo misturado. O cara que faz dentadura, faz oral design. Legal, não é? Não é difícil, eu não quero mais ser dentista, quer ser oral design. Muito bonito. Eu, era o primeiro que ele não design fecal. Mas, voltando, então, um pouco à pergunta aqui, aqui, a volta, surgiu, também surgiu com o curso teoricamente integrado. O Rio também teoricamente integrado, na realidade, muito consegue ser, ser pouco lidante. A programação dos óbvios, a gente estreou para um dia, para o produto ao mesmo tempo. Na tua visão, do ponto de vista prático, do ponto de vista ideológico, ou conceitual, o que você acha uma coisa, o que você acha? isso nos ajudaria muito, interamente. São coisas totalmente diferentes que exigem conhecimentos tecnológicos, científicos, diferentes também, não são a mesma coisa. Eu não estou dizendo que o design tem que ser cientista e técnico, mas, quando ele trabalha no projeto, ele tem que ter, pelo menos, a informação técnica da aplicação que ele vai fazer com esse design, com essa proposta que ele está fazendo. Em todos os sentidos, tipografia ou o bidimensional, etc., etc., agora, a dificuldade que existe, principalmente, com o seu diretor lá da EZ, etc., é de saber realmente o que é design, de saber, de ter, é muito difícil explicar para um cara qualquer design, o que é, etc., vamos falar que fazemos tudo design, faz tudo design, inclusive o arquiteto faz design, arquitetura também é design, com outro tipo de função, cada coisa tem um tipo de função. Hoje, tem até universidade de fazer blogs, eu sou um designer de blogs, o design visual tem que saber blog, tem que saber o que vai chamar dessas coisas que todo mundo fala. Interface de celular. Hein? Interface de celular. É, interface de celular, tudo assim, etc., qualquer coisa, só uma coisa, qualquer fração da programação visual torna-se um design. Ela só torna-se um design pela complexidade dos elementos que tem que ser resolvido para ser uma identidade. Não pode ter várias identidades. Então, tem que falar, como é que chama aquelas coisas que todo mundo faz? Web design. Web, web design. Você não pode ser web designer, você é designer, porque você faz web, porque é uma parte do design. Você aprende do design. Você não aprende web design somente. Você tem que saber. Mesmo que você não faça, que você vai pegar um excelente webista, ele tem que fazer dentro do projeto que você fez. E você conversar com ele, no projeto ele faz, como você pega o ilustrador. eu sempre falo, o cara que faz capa de livro não é designer. Capa de livro não é designer. Fazer o livro é design. Porque fazer o livro é a mesma coisa que fazer uma cadeira. Uma cadeira para assistir uma palestra como a minha é assim. Mas para ir no dentista não é. Para ir na sala de jantar também não é. E para ficar no quintal também não é. é outro tipo de cadeira. Mas tudo é design. E para a gente fazer o livro eu tenho que saber o livro é para estudar ou para ler aleatoriamente. Se é para estudar eu não posso usar uma letra que não seja serifada. Não posso usar por exemplo uma letra sensilífera com o futuro etc. com o universo ou qualquer coisa desse tipo. Porque ela é tão regular que cansa a minha vista e eu não consigo ficar um longo tempo estudando. Não pode ser em papel brilhante que reflete a luz cansa a minha vista. Não pode ser um comprimento de nove centímetros por linha com o corpo entre nove e dez e entre linha doze. Não pode ser qualquer corpo qualquer entre linha qualquer coisa. Isso que é design. mas fazer uma capa ilustrando o conceito do livro é um ilustrador que faz. O design também pode fazer se ele tem a possibilidade de fazer o livro completo. Mas ele pode usar um ilustrador para fazer a capa. Mas quem faz a ilustração da capa não pode dizer que eu fiz um design. Legal? o seguinte, durante o processo criativo de um projeto qual é a importância que você dá para o desenho ou seja, o próprio desenvolvimento de um projeto ou seu logotipo ou até um outro projeto de uma marca? Todo projeto nasce com uma ideia ou com várias ideias. Então você faz você estuda todas as possibilidades dessas ideias. Entendeu? Eu sempre digo assim a primeira coisa que você faz você vai na sua mesa de desenho você ainda tem o desenho espero colocar um A3 no esquadro e limpa seu esquadro o legoteiro e tal aponta seus lápis HB F etc e põe o gurex e fica olhando o papel o que eu vou fazer? Aí começa a crise aí você chama Isabel faz um cafezinho aí e tal a Isabel vai fazer um cafezinho e o cafezinho está quente ainda não dá para pensar vamos pôr um Dave Blubrick aqui o Beethoven Chopard toca música e você continua pensando aí tudo bem você pensou em beber um café você pega um lápis intuitivamente qualquer lápis e desenha uma minhoquinha coisa acontece uma minhoquinha você enche o A3 de minhoquinha aí você pega esse A3 de minhoquinha cola na parede porque você precisa ver precisa olhar para ver pegar um papel outra minhoquinha você faz 15 papel de minhoquinha minhoquinha assim não aí você senta e olha todas essas minhoquinhas vocês já sentaram lá no banheiro que tem um negócio de barba aqueles barba assim você fica olhando olhando às vezes você vê uma cara de uma flore vê a cara da garota que você está amando você vê um monte de coisa não está lá você vê é a mesma coisa das minhoquinhas aí você vê uma possibilidade que quando ela está mais bem definida aí você vê o computador porque o computador não permite que você faça isso é o processo eu queria fazer uma pergunta a gente falou da importância da crítica se tivesse uma crítica geral do ensino de design no Brasil e apontasse alguns caminhos ou alguns exemplos modelos que você acha interessante e a segunda pergunta também resposta breve existe um distanciamento muito grande ainda no Brasil entre a indústria e a design de produtos o quanto você conhece disso e por que você acha que essa distância entre as duas áreas permanece no caso do Brasil que caminhos são interessantes para resolver essa não é só do Brasil é uma coisa humana pessoal você acha ruim concorrente fazer vacuna qualquer coisa nesse sentido o que não permite que você receba uma crítica bem enfática se você faz um projeto bom se você faz um projeto sério é difícil um projeto sério recriticar você faz uma coisa aleatória simplesmente estética vamos dizer entendeu porque a criatividade quando não é enfocada na tecnologia e na ciência ela fica uma coisa estética uma coisa não desenvolvida você gosta de música pega o violino e não sabe tocar você tem que aprender porque você assobia muito você é grande compositor mas não sabe ler música não sabe você precisa ler música conhecer o instrumento tá entendendo bom enfim amigos nós estamos chegando ao finalzinho do nosso encontro com a um primeiro talvez a gente consegue fazer isso mais vezes faz uma perguntinha ou outra e a gente fecha o nosso bate-papo com o rosto alguém você tem que estar cansado é favorão obrigado eu fui lá na exposição no SESC aqui com você tá legal tá muito legal eu peguei meia dúzia vou dar de presente vou tirar uma um grande presente mas no texto a divisão de parágrafos não tem nem o recuo nem a linha em branco aqui no catálogo sim a divisão de parágrafos não tem nem recuo nem em branco só a quebra de linha eu não fiz o catálogo essa questão do Sambor eu sei que o Pinheiros fez os catálogos são catais inclusive foi a expressão você leu os textos não tem uma letra maiúscula só tudo letra minúscula e quando tem um ponto eu faço três espaços três espaços você vê o ponto sem ponto mas estão arrancando então amigos a gente vai encerrando Thomas queria fazer uma última pergunta lá no finalzinho alcança o microfone pra ele Edu, estica lá depois da pergunta do Thomas a gente vai desfazer a rede nacional e eu acho que na tua hora eu corro um pouco o risco de não te fazer a pergunta mas é durante o filme teve um problema de legenda e tal aí uma hora eu percebi que uma vez uma possível tradução de eles estavam falando da atividade do designer eles se referiam ao designer como gestal acho que fenomenologia né traduzido para o português é a época sem áudio como é que foi como é que isso influenciou na sua formação assim a fenomenologia gestal a gestal a gestal tem um processo que teve uma palavra que você não pode traduzir em ninguém ela surgiu lá por os anos 27 em 1927 quando surgiu inclusive a letra futura dando a possibilidade de você ter outros conceitos de tipologia etc gestal é um processo da criatividade quando você percebe as coisas certo não dá para traduzir então a gente agradece a vida do povo desse que é o que é